patriarcal, né, que jamais ninguém ia pensar que era o rapaz, né, existe esse alto ponto que no máximo pode ser ele, né, e aqui na expectativa da era vitoriana eu trago essa ideia, né, da questão da sociedade do vestuário da literatura e arte no século 19 e 20, que tem aqui, né, o mal necessário visto como uma forma de proteger as esposas virtuosas dos acessos apaixonados dos maridos e punham as mulheres caídas a uma vida de miséria, abandono, violência e exclusão social, essas mulheres eram confinadas em casas de tolerância, constantemente fiscalizadas a autoridades públicas e visitadas por médicos para tentar evitar que doenças venéreas não se proliferarem, né, proliferassem. Da mesma forma, os crimes hediondos cometidos entre o 1 de agosto e 9 de novembro, né, que foi esse período que os acontecimentos eram os cinco, né, mais célebres, cânones, vamos dizer assim, assassinatos que houve, né, que foi pelo Jack Cipador, atesta um grau de selvageria que estava exposto aos prostitutos do distrito, né, do white chap, reduto, miséria e violência no centro mesmo. Então, eu vou ressaltar um pouco dessa questão das mulheres, né, como elas sofreram, né, com esse aspecto na era vitoriana, ela já, nesse livro aqui, e aqui a Cristina e Maria Lopes cita, esse trecho legal aqui, que eu concordo bastante, né, a questão da desigualdade sexual, né, que é importante no século XIX, pois na era vitoriana inicia-se um processo de individuação, através do qual a mulher se dá conta de uma situação inferior em oposição ao homem, recorrente a todos os seus sofrimentos como ser humano, e admite suas contradições e revoltas, e revolta-se indo em busca de uma solução para o seu problema existencial. Entra no mundo masculino e, através da competição, chega a assumir poderes de posições sociais, que antes sendo estritamente verdades a sua postura e incapacidade, lhe eram negadas. Então, nesse trecho aqui, vocês podem ver, né, que existe esse outro eco, né, que é a questão da mulher, também, na narrativa, e existe o eco do espaço, né, como um relevante ponto social, também, porque é numa cidade de Londres, e quem encaminha também, já aqui, já falando um pouco da obra, já para deixar umas deixas para quando chegar lá a narrativa, né, ela vai se construindo a partir também, né, da própria monarquia, né, que é o intuito realmente acabar com essas personalidades, né, sociais, que estão à margem, infelizmente, né, que é uma situação que a gente observa, e a gente pode até trazer isso também para o nosso contexto atual, né, fazendo contrapontos aí, se vocês quiserem comentar também, depois eu questionar, tá? E aí, a Inglaterra vitoriana, e seus usos do passado, por exemplo, aqui, com a Renata Serqueira Barbosa, ela discute assim, né, que a chegada ao ponto de se afirmar que a prostituição era contrapartida indispensável da solidez da família, nascida de um casamento racional, que unia um homem sensual, uma esposa educada, no desprejo ao ato sexual, e que se baseava num código de relações, em que papéis eram cuidadosamente distribuídos entre o marido mantenedor e a esposa dona de casa. A célula familiar só se sustentaria, porque os homens à procura de prazer poderiam entregar-se a prazeres condenáveis na rua, para serem apenas adoráveis pais e esposos de casa, de acordo com alguns autores, e por isso que se diz, muitas vezes, que a era vitoriana, ou albertiana, era uma hipocrisia, né, então, isso daqui é presente no quadrinho, vocês podem ler ele e se deleitar, né, em certos aspectos, com essas críticas sociais, né, da hipocrisia da sociedade, que é, vamos dizer assim, o show de trumbo, né, enquanto ele está acontecendo por trás, existe uma certa ilusão, né, dos personagens, das personalidades, o espaço, ele está com, também, quase que um personagem na situação, porque ele engloba todas essas características. Esse foi mais um episódio do Takes do Nupec. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de Academia? É na UEMES, é no Nupec. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e ative o sininho de notificações. Obrigado.